Oi, gente. Bom dia. Hoje eu vou ler um artigo do Globo que eu escrevi em 7 de abril de 2001, continuação do que nós lemos no capítulo anterior. O título do artigo é Ainda a canalice. Vamos lá. O título do artigo é Ainda a canalice. O título do artigo é Ainda a canalice. Mas mesmo sem isso, 100 milhões já bastam, ou não bastam, para tornar o socialismo, desde o simples ponto de vista quantitativo, um flagelo mais mortífero que duas guerras mundiais somadas, porra. Mais que todas as epidemias e terremotos desde vários séculos somados, porra. Quando, nada tendo a opor a realidade brutal desses dados. O propagandista do socialismo quer aliviar a má impressão, desviando os olhos do público para os horrores do capitalismo, ele não encontra aí nada de parecido. Veja bem, nem gulag, nem fuzilamento em massa, nem expurgos, nem guardas vermelhos a retirar professores de suas cátedras para espancá-los até a morte. Que artifício lhe resta, cacete? Se não apelar a duplicidade de pesos e medidas para ajustar o resultado do cálculo ao efeito publicitário premeditado, hã? Então, o quê? Ele atribuirá às democracias ocidentais a culpa pelas guerras iniciadas por governos totalitários? Nivelará moralmente o genocídio premeditado com os efeitos imprevistos de políticas econômicas? Fará do governo de Washington o autor intencional das mortes de famintos em países submetidos a regimes estadistas e socializantes da Ásia, da África, da América Latina, onde o capitalismo mal chegou a entrar e, por fim, debitará na conta dos governos capitalistas todos os feitos de assaltantes, estupradores, estupradores, ggg, tututu, pra, 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 do, 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 estupradores, serial killers e delinquentes, girau, essas putas aí, hum? Ó, gente, ao perceber que tudo isso ainda não basta pra completar a cifra desejada e que a manobra inteira já começa a soar inconvincente, e ele apelará ao derradeiro subterfúgio, hum? Negar o valor dos números, abolindo num golpe de caneta a diferença entre o assassino de uma só vítima e o assassinato de milhões, hum? Diferença que, minutos antes, quando imaginava poder usá-la contra o capitalismo, ele mesmo enfatizava os berros, hum? Então, matar os trezentos assassinos de duzentos policiais e soldados no Brasil terá se tornado crime tão hediondo quanto forzilar em Cuba dezessete mil descendentes civis desarmados. É o cu da cobra, isso. Revidar o ataque de tropas armadas numa guerra civil será tão abominável quanto retirar de suas casas, na calada da noite, dezenas de milhões de cidadãos inermes para fuzilar e jogar na vala comum. Ora, gente, depois de todos esses cortes, enxertos e sutura, não há realidade que resista, hum? A imagem do capitalismo aí fica, sim, pelo menos tão má quanto a do socialismo, tá certo? Talvez até um pouco pior. Mas qualquer palavra mais doce do que canalice, canalice, que eu empregasse para qualificar esse gênero de discurso, me tornaria indigno da condição de escritor, hum? Indigno a rigor da simples identidade funcional de jornalista. Pois se há uma obrigação elementar do jornalista é a de dar aos fenômenos que descreve a justa proporção que tem na realidade, hum? Não há um só tratado sobre a arte da argumentação de Aristóteles e Quintiliano, até Schopenhauer e Schein-Perlman, que não exclua toda a arte retórica, mãe do jornalismo, o uso daquele tipo de expedientes maliciosos, relegando-os ao lixo da erística, a arte de lubridiar o público, a retórica prostituída dos injuriões, dos intrusões e dos canalhas, hum? Bem, chamá-los de canalha não é nem de longe a expressão de um sentimento pessoal. É a justa e exata aplicação de um juízo consagrado entre os mestres da arte da argumentação, hum? É o reconhecimento objetivo da intromissão de um linguajar fraudulento que, se não pode ser eliminado das arengas de arruaceiros demagogos, deve ser banido por, sem complacência, de todo o debate que se pretende intelectualmente irrespeitável. Isso é requisito preliminar, independente, mesmo do mérito da questão em disputa. Mas, no caso presente, se há algo comparável à vileza dos procedimentos argumentativos usados para igualar o inigualável, é a feiura moral da causa, a que sacrificam a sua honra desintelectual. É os que tanto se prestam, hum? As dimensões do mal que neles pretendem ocultar são tão colossais, ultrapassam de tal modo as medidas do humanamente concebível que a Igreja, em sentenças papais proferidas ex-cátedra, definiu o fenômeno como intrinsicamente diabólico, condenado à excomunhão automática, qualquer católico que, por palavras, atos ou omissões, colaborassem com o monstruoso empreendimento. Veja bem, no entanto, não falta quem se escandalize diante dessa sentença papal, mais que diante da imensidão do próprio crime que condena, hum? Onde já se viu? Dirão, né? Diabolizar assim as pessoas, né? Feio no sentimento de quem assim fala não é matar cem milhões de seres humanos, né? Feio é aliviar por piedade a culpa dos criminosos, atribuindo a autoridade de seus feitos ao demônio, hum? Feio não é o pau-pote, não é Stalin, não é mal, não é fidel. Feio é o papa, porra, que, vendo os conduzidos pelo demônio como bonecos, joga as culpas deles sobre o tentador e implora a Deus que os perdoe, porque não sabem o que fazem. Ora, ora, viu, gente? É assim, é assim, é assim que, na imaginação dos que se bem dizem bem intencionados, o crime se converte em mérito, cacete, e o perdão em crime, porra. Ai, ai, ai. Eu admito que a visão do mal nas proporções com que surge no fenômeno socialista é em si mesma estupefaciente. O bastante para que a alma vacilante diante dela dificilmente resista a tentação de negar a realidade com os olhos do poeta, hum? Diante da da sangre derramada de seu amigo Inácio Sanches, gritavam os desesperados, hum? Não, eu não quero ver-la, hum? Pois bem, gente, eu admito que a franquia humana para se defender instintivamente da atração hipnótica do mal prefira negá-lo, hum? Mas a ignorância voluntária é já a vitória do mal, não é? Tenham um bom dia, tá bom? A gente volta no próximo capítulo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Obrigado.